Música Olha meus amigos, também esse esporte é para a mulher E o que o mais interessante que a gente vê é porque as mulheres também se exercitam e participam Estou aqui com as meninas que são de João Pessoa Estão vindo participar também do Beat Tênis aqui da cidade de Lucena O seu nome é? Rebeca Rebeca, o que você acha desse esporte tão interessante que perde peso, se movimenta, a pessoa realmente perde peso mesmo? Isso, com certeza, eu acho um esporte muito interessante e é muito bom praticar, a gente se diverte além de tudo E querendo ou não estar fazendo atividade física Mas você já vindo para cá para participar mesmo atrás do caneco? Sim, com certeza Quem foi? Foi você ou foi elas? Foi a gente, eu e Camila Você e Camila Você já é a primeira etapa ou já tem participado de outra competição dessa? Não, a gente está jogando há mais de um ano, pouco mais de um ano e está em busca aqui do título, se Deus quiser vai vir esse ano Isso, no lado feminino Isso, no lado feminino Mas pode acontecer, por exemplo, se acontecer uma equipe de mulheres disputar com a de homem ou só pode ser homem-homem, mulher-mulher? Isso, homem-homem, mulher-mulher E também tem uma categoria mista, que é a dupla é um homem ou mulher contra um homem ou mulher Você já compete há mais de anos lá em João Pessoa? Isso, sim Eu tive na sua capital, no carnaval, fazendo umas matérias bacanas lá no farol, na praia, naquela praia do Cabo Branco lá, a gente vemos lá também com o jacaré, aquele negócio bem interessante, tem muito que se mostrar para o Rio Grande do Norte, a gente veio para cá justamente para mostrar as belezas, tanto de Lucena, a travessia da balsa, muita coisa bacana, a prainha, a gente foi fazer muitas matérias interessantes, inclusive está até passando essas matérias lá no Rio Grande do Norte Isso, é muito bonita mesmo a cidade da gente, maravilhosa Olha, gente, João Pessoa é uma das cidades mais arborizadas da América Latina, para cada habitante, são três árvores, três plantas, para cada habitante de João Pessoa, é uma cidade bonita e realmente que preserva o verde Isso, com certeza, e a gente se orgulha muito em morar nessa cidade Muito bem, mas qualquer dia eu quero vocês lá no Rio Grande do Norte também, competindo, tá bom assim? Com certeza, a gente vive lá competindo Pois tá bom, pois tá certo, você é? Ana Beatriz Ana Beatriz, e aí Ana, vocês perderam, perderam? A gente perdeu Mas ela perdeu uma saudável, que é um esporte bacana, né? É, isso, mas o outro foi 7,5, foi quase Quase, né? Mas perdendo para a irmã é rivalidade nem é maior ainda, né? É Você é? Camila Camila, e aí Camila, o que você acha desse esporte? É muito bom O que você tem a dizer aos telespectadores lá do Rio Grande do Norte? Que datiquem ele, que é muito bom para qualquer... Qualquer atividade? É Essa disse não falar, mas ela fala com o pé quente, vem cá mulher O seu nome é? Camila Camila! Camilinha, o que você tem a dizer desse esporte para as mulheres? É um esporte muito bom E vale a pena? É, vale muito a pena Você esforçou muito, né? É Perdeu um bocado de calorias É, perdeu bastante Bastante? Você corre para lá, corre para cá, cansou ou não? Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas deu para você competir e ganhou, né? Deu, deu, deu Parabéns aí Obrigado Então gente, nós estamos aqui Obrigado, Camila Um abraço para vocês Olha, meus amigos, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações Mais informações para vocês e mostra essa beleza que é a Paraíba Principalmente a Praia do Lucena Uma praia que tem muitos destaques E nós iremos mostrar isso para vocês, telespectadores Porque pé quente no ar Na terra e no mar, a gente está em todo lugar Valeu, gente Um abraço para vocês I'm yelling timber You better move You better